E aí família? Bom gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você estará assistindo esse vídeo, desculpem aqui a cara lavada, mas eu acordei e precisava gravar pra vocês rapidinho, ontem eu acabei não postando nada, eu estava apurando todas as informações, tentando trazer a melhor informação pra vocês de uma maneira clara, tentar dar a minha opinião, né, que o negócio no Palmeiras, ô semana difícil, gente, o negócio tá complicado, só queria pedir o apoio de vocês com o like, assim o vídeo vai ser recomendado para mais palmeirenses, também se inscreva no canal se você não for inscrito ainda e já ative o sininho da notificação que sempre estou postando vídeo e trazendo informações e atualizando vocês aqui sobre tudo, tá bom? Antes de tudo, gente, vocês devem ter visto, né, que o nosso técnico foi, o Luxemburgo foi testado positivo ao Covid, então Deus sabe quando ele volta, agora vai ficar de quarentena, é uma semana muito conturbada no Palmeiras, né, só notícias complicadas e também tem a volta do futebol, que eles estão querendo colocar a data do Paulista pro dia 27 de julho, tá, o Paulista. Bom, gente, eu falei pra vocês que o Palmeiras precisava pelo menos aí de um meizinho, né, pra gente se preparar, mas se a volta for apenas do Campeonato Paulista, nenhum time vai levar vantagem ou desvantagem, já que todos começaram a treinar no mesmo dia, né, o problema vai ser se começar o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, outros campeonatos, que aí tem os clubes, os clubes do Rio, que já começaram a treinar já faz um tempão, então aí sim teria a desvantagem, tá, vamos ver se realmente vai ser nessa data, 27 de julho, eu vou atualizando vocês qualquer nova informação sobre isso, sei que tá todo mundo ansioso, o que me preocupa realmente é que a gente vai voltar num clássico já, Palmeiras e Corinthians, então confesso pra vocês que eu estou um pouco apreensiva, ainda mais com tudo que vem acontecendo, é envolvendo o nome do Dudu, e é só vídeo sobre o Dudu, e eu sinceramente estou cansada de falar disso, né, já estou fadigada, espero que isso seja resolvido entre hoje e amanhã, que parece que realmente vai ser, ai, tomara, porque é o que saiu ontem, a bomba, né, que o Dudu seria emprestado, de começo falaram que o Palmeiras emprestaria o Dudu de graça, depois saiu os valores, e ai, cada um com uma opinião diferente, vamos lá, gente, parece que o Dudu seria emprestado por 7 milhões de euros durante um ano, correspondente a mais de 40 milhões de reais, e ai, se ele fosse bem, atinge de todas as metas, né, é igual fizeram com o Arthur, ai o time lá poderia exercer a opção de compra, né, e pagaria mais 6 ou 7 milhões de euros, e gente, eu confesso pra vocês que eu tentei pensar pelos dois lados, mas vamos lá, vamos ser inteligentes, só um pouquinho assim, né, só um pouquinho, vocês acham mesmo que essa proposta é real? Vocês acham que qualquer, que um clube, pegaria um jogador emprestado por 7 milhões de euros, né, pagaria 7 milhões de euros, 40 milhões de reais, por empréstimo de um ano com o jogador, sendo que no final do contrato, ele pode estar voltando pro Palmeiras, se não atingir metas, enfim, tem tudo isso, vocês acham que essa proposta existe mesmo? Né, vocês acham que o Palmeiras, que o Galiotti foi tão esperto, que ele que pensou nisso, e que o time do Catar realmente vai abraçar, vai falar, não, beleza, o negócio pra gente é bom, vocês acham, acham, pensem um pouquinho, vocês acham que isso mesmo existe, gente, e se existe, se realmente o Palmeiras mandou isso pro clube do Catar, também tem a segunda opção também, de comprar o Dudu por 13 milhões, mais bônus, enfim, vocês acham que o Catar vai falar, não, beleza, a proposta tá suave, vamos fechar, o Dudu vem aqui emprestado por um ano, depois a gente compra ou devolve ele, gente, isso tá tudo muito estranho, o que me faz pensar, né, o que me faz pensar não, que a informação é que a vontade do jogador realmente é de ir embora do Palmeiras, ele quer, ele tá angustiado, ele tá pedindo a todo tempo, e assim, que vá, mas que vá definitivamente, eu não concordo com esse negócio de empréstimo, se é que é verdade ou não, ah, mas aí o cara vai ficar um ano lá, depois, com tudo que tá acontecendo com a esposa dele, pode ser que quando ele voltar, ele estaria melhor, né, poderia ajudar o Palmeiras e tal, tal, mas nesse um ano pode acontecer muita coisa, ninguém me garante que o Dudu vai voltar melhor do que ele saiu daqui, quem me garante isso, aonde que tem a garantia disso, né, fora que um ano, um ano, nós não iríamos contratar outro jogador à altura, nós não iríamos ter condições de comprar outro jogador, porque 7 milhões de euros, aí tem que tirar uma partezinha pra Crefisa, o Palmeiras vai ficar com quantos? Vai contratar outro Carlos Eduardo, outro Felipe Pires, né, outro Davidson, e aí, como que vai ser? Como quem que o Palmeiras vai buscar no mercado pra substituir a ausência do Dudu por um ano, sendo que lá na frente, ou ele pode voltar, como não, acredito que seria mais difícil ele voltar, né, já estando lá no clube do Catar, aí vocês vão me dizer, ah, mas o Palmeiras tá tentando fazer de uma forma que seja bom pro jogador, porque o Dudu, o Dudu, porque o jogador realmente quer sair do Palmeiras, não quer continuar aqui, então a gente tem que fazer a vontade do jogador, tá, vamos lá, vamos supor que essa negociação não aconteça, e o jogador fica aqui de biquinho, e vai ficar emburrado, então o Palmeiras tá tentando realmente negociá-lo, meu amigo, quem que vai ficar emburrado em jogar num dos maiores clubes do Brasil, com as melhores estruturas, ganhando 2 milhões de reais por mês, qual que é o jogador, o imbecil que vai ficar irritadinho, bicudinho com isso, não tem como, nós somos, nós trabalhadores, nós não temos que sair todos os dias pra trabalhar, mesmo irritado, mesmo não querendo ir, a gente tem que ir, porque se a gente não for, vai arrumar outra pessoa no que vá fazer o mesmo serviço que a gente, no nosso lugar, então não interessa se tá bravo, se tá irritado, se tá desanimado, mas a pessoa tem que sair pra trabalhar, e o jogador, se ele tá aqui no Palmeiras, ele vai ter que jogar bola, não vai jogar por amor, joga por dinheiro, joga pelo salário que cai todo mês no salário dele, gente, eu juro, eu estou fadigada desse assunto, tá, ah, o jogador não quer ficar, some, meu amigo, some, tá, saiu até a conversa que ele abriria a mão da multa, pra vocês verem como que realmente ele não quer continuar no Palmeiras, gente, vamos colocar uma coisa na nossa cabeça, na cabeça de você, torcedor, que pensa que jogador é maior que a sociedade partilha do Palmeiras, isso não existe, isso não existe, jogadores passam, o Palmeiras fica, nós, torcedores, sim, amamos o clube, jogador não, quantos jogadores já viram aposentar, ídolos saindo do Palmeiras, eu superei todos, por que que não vou superar o Dudu? Se fosse anos atrás, eu estaria aqui fazendo vídeo de despedida, chorando, ou no último vídeo eu falei pra vocês que sim, a gente fica chateada porque é um jogador que tem uma identidade já com a torcida, mas não vai morrer, ninguém vai morrer, né, igual dizia o Felipão, não morreu ninguém, e jogador passa, o Palmeiras fica, quer ir, meu amigo, arruma as malinhas e vaza, mas vaza pra não voltar, vai fazer tua vida, desejo toda a felicidade do mundo pra você, já que é uma vontade sua, nós não podemos fazer nada, não, não emprestaria o jogador, minha opinião, não emprestaria o jogador, eu, porque eu acho totalmente inviável essa informação, essa notícia, gente, qualquer pessoa com 1% de cérebro, cérebro, não faria essa negociação, qualquer pessoa, então tá tudo muito estranho, se o Dudu for emprestado, gente, se o Dudu for emprestado, eu sei que vai sair a notícia depois que foi de graça, e que não tinha nada de dar 7 milhões pro Palmeiras, gente, é muita coisa estranha acontecendo, muita coisa, quem fica com cara de palhaço é apenas o torcedor, eu queria saber a opinião de vocês sobre esse assunto, né, acaba sendo um assunto muito polêmico, eu falei, putz, eu nem vou gravar, porque realmente já estou fadigada, eu tinha feito o último vídeo aqui falando que realmente ele já tinha praticamente sido vendido, isso não foi palavras da Cássia, e sim de todos os veículos de comunicação, né, todos os canais, em todos os sites estavam, que o Dudu já estava tudo certo, né, e aí surge essa por empréstimo, então, gente, tá tudo muito estranho, não é a Cássia aqui que vai fazer uma investigação pra descobrir o que está acontecendo, né, porque eu sou apenas uma mera torcedora, assim como você, a gente só fica com a cara de palhaço, esperando tudo isso acabar, tudo isso passar e ver o desfecho dessa história. Então, gente, qualquer novidade, eu venho aqui, gravo pra vocês a informação que tem aqui entre hoje e amanhã, isso já estaria sendo acertado, seria oficial, e aí a gente poderia respirar, porque eu juro que eu não aguento mais essa novela, porque o torcedor do Palmeiras não tem um dia, uma semana, um mês sequer de paz, né, vamos aguardar, gente, vamos aguardar, e é isso, espero que vocês tenham gostado, entendido o vídeo aí, deixem a opinião de vocês, que é sempre muito importante, até o próximo vídeo, e avante, palestra!